Ai, 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 tô chegando da escola. Nossa, minha mãe tá em casa, meu pai chegou de viagem também. Hum, já sei o que que eu vou fazer. Eu vou pegar o caminhão do meu pai escondido, galera. Hum, não vou pegar o da minha mãe, porque a minha mãe é mais brava, né? Vamos aqui, ó, vamos pegar aqui. Maria, meu Deus, meu pai tá... Ai, meu Deus do céu. Vamos entrar, vamos fingir que não vai entrar. E aí, paizão! Beleza? Ô, filhão, chegou de escola já? Acabei de chegar, pai. Vou entrar pra tomar banho, beleza? Tá bom? Beleza, vai lá, filhão. Ai, meu Deus, quase que deu ruim, hein? Vamos tentar amanhã. Ai, que canseira, meu Deus. Hoje eu vim pela rua de baixo, porque é mais fácil de ver se meu pai tá aqui, ó. Ele não tá aqui, galera. Meu pai não tá aqui, ó. Vamos ver se ele tá lá dentro. Não tá lá dentro também. Não tá mexendo no carro. Então, o que que eu vou fazer? Vamos pegar o caminhão dele e aproveitar que tá desengatado. Bora, galera. Aberto. A chave tá aqui, a chave tá aqui. Vamos acelerar, rapaziada. Conseguimos, galera. Ixi, Maria. Lascou, galera. Lascou. Meu Deus, acelera. Acelera, acelera. Ó, louco, deu ruim.